Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de sistema de equação do primeiro grau. É a questão número 14 da prova de escriturário do Banco do Brasil de 2010. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá. De acordo com o Plano Nacional de Viação, PNV, de 2009, Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros, o sexto pulo da extensão das estradas pavimentadas. Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Bom pessoal, eu quero saber os quilômetros de estradas pavimentadas, pavimentadas, em Goiás. É o que eu quero saber. Então está dizendo, de acordo com o Plano Nacional de Viação, PNV, de 2009, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868 quilômetros a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Então a malha de estradas não pavimentadas, que eu vou chamar de NP, é igual, se a malha de estradas não pavimentadas tem 62.868 quilômetros a mais do que a malha de estradas pavimentadas, então vai ser a malha de estradas pavimentadas, que eu vou chamar de P, mais 62.868 quilômetros. Também está dizendo, sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros, o cêxtuplo da extensão das estradas pavimentadas. Então aqui, novamente, as estradas não pavimentadas, que eu chamei de NP, é igual, se supera em 393 quilômetros o cêxtuplo da extensão das estradas pavimentadas, o cêxtuplo das estradas pavimentadas, então vai ser 6 vezes p, ou 6p, mais 393 quilômetros. Então, eu tenho condições de substituir NP, as estradas não pavimentadas, na minha primeira equação. Então, as estradas não pavimentadas, que é 6p, mais 393, é igual, p, mais 62.868. Observe que agora eu tenho somente p nesta equação, ou seja, eu tenho condições de descobrir as estradas pavimentadas, que é justamente o que eu quero saber. Então, vamos lá. O p está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. 6p menos p, é igual a 62.868. 393 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. 6p menos p, 5p, igual a 62.868 menos 393. Eu vou fazer aqui do lado. Então, 62.868 menos 393. 8 menos 3, 5, 6 menos 9, não dá. Pega o emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 16. 16 menos 9, 7. 7 menos 3, 4. Baixo 2, baixo 6. Então, 5p é igual a 62.868 menos 393, é igual a 62.475. Então, 5p é igual a 62.475, o 5 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 5. 5p é igual a 62.475, dividido por 5, eu vou fazer aqui do lado. 6 dividido por 5, é igual a 62.475. 6 dividido por 5, é igual a 62.475. 6 dividido por 5, é igual a 62.475. 5 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. 2 não divide por 5, abaixo 4. 24 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 20, 4. 4 não divide por 5, abaixo o 7. 47 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 40 e 5. 7 menos 5, 2. 4 menos 4, 0. 2 não divide por 5, abaixo o 5. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Então, P é igual a 62.475 dividido por 5, que é 12.495. Então, quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Há 12.495 quilômetros de estradas pavimentadas em Goiás. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. 12.495 quilômetros. A alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, para resolver esta questão, eu utilizei um sistema de equação do primeiro grau e uma operação de divisão. Essa foi a questão. adapted para o primeiro grau. A segurança. Obrigado.